No meu RG tá escrito Valdemar dos Santos Reis. Mas a galera gosta mesmo de chamar de Vavá. Vem, Vavá e Vová. Bora, moleque. Minha mulher e eu tamo passando por uns perrengues aí de dinheiro. Mas eu tô fazendo um bico de catador no carnaval pra complementar a renda. E não é que um dia eu acabei achando uma baita grana? É um dia de sorte, irmão. Só lembra que isso aí tem dono e que coisa boa gera coisa boa. O que eu vou fazer com esse dinheiro? Antártica apresenta Na Lata. Assista em breve em antártica.com.br. Se for dirigir, não beba.